Oi gente, hoje o vídeo que eu vou fazer sobre Curvex é aquele que eu tinha prometido já. Então eu escolhi a Lilian porque a Lilian tem os cílios bem grandes, ó. E eu já pintei os cílios dela e esperei secar. Esperei bastante tempo e agora eu vou fazer o Curvex nela. Então, olha só. O Curvex, vocês podem ver que ele tá sujo ali, ele tá com rímel. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o secador e vou botar na temperatura mais alta e vou direcionar pra ali pra derreter aquele rímel e daí eu vou tirar com esse papel que eu já separei. Ó, agora eu vou limpar, agora ficou bem fácil, vai sair fácil aquele rímel que derreteu. E... Agora ele já deve ter dado uma esfriada, eu vou direcionar o calor do secador pra borrachinha dele pra durar mais o efeito dele nos cílios e pegar mais também. Tá, tem que dar uma experimentadinha assim porque não pode ter esquentado muito esse metade. Agora vamos lá. Ó, abre um pouquinho. Ela tá olhando meio pra baixo, ó. E a gente tem que cuidar pra não pegar muito na raiz, ó. Pega. Espera um pouquinho. Tirou. Olha ali, Lili. Olha, dá muita diferença, né? Vamos ver de novo aqui. Vou tentar de novo pro outro. Tá bom. Olha pra lá. Ah, e se não ficou bem, bem como tu queria, pode fazer de novo. Esse aqui ficou com a... Com essa parte de dentro um pouquinho mais reta. Olha ali, Lili. De novo. Olha pra baixo. Eu sempre faço umas duas vezes assim pra ficar bem como eu quero. E sobre o rímel antes, gente, não tem problema mesmo usar o rímel antes, tá? Eu uso isso há muito tempo, nunca quebrou meus cílios, nunca aconteceu nada. E ele pega muito mais. Se tu usar sem o rímel, vai virar muito pouquinho. E quanto... E o tempo de uso dele. Assim, ó. Essa borrachinha aqui não pode estar cortada. Esse aqui já tá começando a ficar... Já vou ter que descartar. Tá? Isso aqui não pode estar cortada, que senão pode guilhotinar os cílios. Daí, tu tira e troca por alguma outra que veja junto. Ou daí tu tem que comprar um Corvex novo quando não tiver mais a borrachinha pra botar. Certo? É isso então. Tchau. Tchau. Tchau.